Música Estamos de volta e nesta terça é celebrado o aniversário de 60 anos de Brasília. No programa, a nossa capital é sempre valorizada. E olha só o que grandes artistas já falaram sobre o nosso quadradinho. Eu cheguei em Brasília e estava falando o quanto a minha memória afetiva gostosa se relaciona com Brasília. Porque desde a Banda Eva eu venho, eu frequento, eu conheço os lugares, eu gosto de andar em Brasília, eu gosto de ver a cidade. E eu acho que Brasília tem tanta coisa massa, um povo muito carinhoso, receptivo. Comecei vindo com a Banda Eva e estou aí até hoje. Os meus lindos projetos eu sempre trago a Brasília e levo daqui as melhores memórias possíveis. Tato, como é que você vê Brasília, a nossa capital? Você conhece um pouco? Sim, na verdade eu diria que fora do nosso eixo de São Paulo e Minas, que basicamente foi o que mais a gente trabalhou, Brasília está com certeza em um dos lugares que a gente mais frequentou durante a nossa carreira. Nosso maior fã clube é daqui e o mais legal que eu entendo de Brasília é que é um lugar que abraça todas as culturas. Talvez por essa miscigenação, pela quantidade de pessoas de lugares diferentes, ela se apropria mesmo de cada cultura como se fosse dela. Então a gente entende Brasília como parte do nosso trabalho, assim como Brasília nos mostra abraçar-nos toda vez que a gente vem aqui, é muito legal. Qual que é a sua relação com Brasília? Eu queria saber se você conhece a cidade mais a fundo, qual que é a sua impressão daqui? Bom, como você sabe, eu sou arquiteto. Você é arquiteto de formação mesmo? Eu trabalhei também com arquiteto. E conheço Brasília, diria assim, a fundo, porque eu estudei Brasília. Na faculdade, a faculdade de arquitetura no Brasil tem que ter Brasília no Correio. É verdade, é referência. Você não pode viver sem Brasília enquanto arquiteto. Eu conheço muito tudo, desde aquele famoso concurso para o plano de pilotos, a construção, e também tem uma certa afinidade, assim, de amor para o Brasília, pela história dos cearãs que vieram construir o Brasília. O próprio meu pai trabalhou aqui na construção do Brasília. Que bacana, então. Alguns tios trabalharam aqui. Isso tudo deixa o Brasília assim no nosso coração, além de Brasília ser, e foi, e ainda é a partir do sonho do JK, de ser um Brasil novo, de ser a coisa lançando o Brasil para o futuro. Toda hora que a gente chega aqui é muito bem recebido e sempre vem todas essas lembranças. Os músicos que levam o nome da nossa capital para o mundo também já declararam o seu amor por Brasília. Drobônia, Drobônia primeiro. Claudio faz parte da história da música de Brasília. De que forma a nossa capital te inspira hoje? Olha, eu acho Brasília um local maravilhoso. Ela é extremamente inspiradora. Você vê esse céu que é uma maravilha, você vê uma cidade que tem tanto verde, e eu ia para a escola de música, garoto, pequenininho, pegava o grande circular lá da Asa Sul para L2. Era uma cidade em que você circulava com naturalidade, com segurança. A escola de música, na verdade, ela foi um elemento de grande importância e ainda é um elemento de grande importância na formação de várias gerações de músicos nessa cidade. Então tudo isso proporciona um ambiente propício para que você possa se inspirar e se dedicar à música. Realmente, eu acho que é uma cidade, nesse aspecto, muito inspiradora e propícia para isso aí. Eu lembro também muito das bandas de Brasília, porque foi o que me estimulou a começar a tocar. Eu era um garoto de 11, 12, 13 anos de idade e nessa fase o rock de Brasília estava muito em voga. Tínhamos muitas bandas daqui, mas na época o rock brasileiro estava muito em alta. E eu lembro que as minhas bandas favoritas eram bandas oriundas aqui de Brasília. Então isso, de certa forma, foi o que fomentou em mim a vontade de ser músico, tocar guitarra, ter uma banda. Então Brasília tem tudo a ver com a minha história, não só porque eu nasci aqui, mas também por essa influência musical que foi o começo de tudo para mim. Esse espaço todo aberto, essa amplitude de Brasília, acaba fazendo a gente se interiorizar. Quando eu cheguei de Belo Horizonte para cá, com 5 anos de idade, eu tive um choque com esse espaço todo, que é Belo Horizonte, a esquina, muito contato com as pessoas, rápido. E aqui não, é diferente. Então a gente se interioriza e eu acho que isso propicia uma grande efervescência artística. e quem já gosta, a coisa flui dentro de você e é um ambiente propício para isso. E é uma cidade maravilhosa, linda, de uma estética muito diferenciada das outras cidades do Brasil. Então acho que é uma grande inspiração o Brasília. que esse aniversário de Brasília é diferente que nós estamos passando, ele sirva para nós sairmos fortalecidos como sociedade e como família. E depois que isso tudo passar, o que a gente vai fazer, Maria? O primeiro lugar que eu quero ouvir quando essa quarentena acabar é no clube, com as minhas amigas, na piscina, tomar muito picolé e brincar de patins e bicicleta lá no pontão. E? Feliz aniversário. Feliz aniversário, Brasília. Oi! Meu lugar preferido de Brasília é a água mineral. Ela tem natureza, tem animais, tem piscina. E quando acabar a quarentena, sim, com certeza, vai ser a água mineral que eu vou, porque eu amo lá. E também quando eu tô com muita saudade dos meus amigos, de ir no shopping com eles, de sair com a minha família e ir pro cinema. Parabéns, Brasília, pelos seus 60 anos. Nessa quarentena, eu espero que passe tudo e eu tô com muita saudade das minhas amigas. Então, quando acabar essa quarentena, eu vou querer passear no ar para no ar com elas ir no parque da cidade, andar de patinete, patins. Vou querer ir no Nicolândia com elas, passear na torre de TV. Eu espero que nessa crise a cidade seja um exemplo de superação, de responsabilidade e de respeito ao próximo. Feliz aniversário, Brasília. Atualmente, existem vários procedimentos para tornar o sorriso mais atraente. Hoje, você conhece mais sobre a lente de contato dental com a doutora Vanessa Rios. A lente de contato dental é um tratamento odontológico minimamente invasivo que visa a melhora da estética e da função do paciente. Logo após a chegada do paciente na clínica, nós avaliamos como está a sua saúde bucal. Se há necessidade de fazer algum tratamento prévio, como limpeza, algum tratamento periodontal, sendo assim, dando continuidade, nós realizamos um desgaste mínimo no seu esmalte e realizamos a escolha de cores junto ao paciente. Cimentamos a porcelana. Logo após a cimentação, realizamos o ajuste, se houver necessidade. E a clínica Rios faz também todo o acompanhamento desse paciente. As lentes de contato dentais, elas são indicadas para pacientes mais exigentes, onde o clareamento dental de consultório não supra as suas expectativas. Sendo assim, a lente de contato traz um resultado definitivo. Procurei esse procedimento porque eu sempre fui adepto ao clareamento dental e tinha que fazer de três em três meses, seis em seis meses, e colocando a lente, eu acho que eu tenho um efeito prolongado, um efeito definitivo, e eu acho que o sorriso é o cartão de visita da pessoa. Cuide do seu sorriso na Clínica Rios. Daqui a pouquinho, o Inside já volta, ainda em clima de aniversário de 60 anos de Brasília. e aí e aí e aí